A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Jesus, Espírito Poderoso, Divino Missionário, veio encarnando-se entre os humildes, a fim de dar a todos o exemplo de uma vida simples e, entretanto, cheia de grandeza, vida de abnegação e sacrifício, que devia deixar na terra impagáveis traços. Sua doutrina, toda luz e amor, dirige-se sobretudo aos humildes e aos pobres, a essas mulheres, a esses homens do povo, curvados sobre a terra, a essas inteligências esmagadas ao peso da matéria e que aguardam, na provação e no sofrimento, a palavra de vida que as deve reanimar e consolar. E essa palavra, lhes é prodigalizada com tão penetrante doçura, exprime uma fé tão comunicativa que lhes dissipa todas as dúvidas e os arrasta a seguir as pegadas do Cristo. Amigo ouvinte! Com essas belíssimas palavras do nosso sempre atual e admirável pensador espírita e espiritualista Leão Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, nós damos início ao programa Café Literário. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Olá, estamos no mês de dezembro e, de modo compreensível, vamos falar um pouco sobre Jesus, sobre o Natal. Já se tornou, de certo modo, um lugar comum dizermos que o Natal não é comprar presentes, ter uma mesa farta, de modo que eu não vou repetir isto, até porque o amigo ouvinte sabe que o Natal é muito mais do que isto, e também porque penso, querido ouvinte, e falo isto com muita liberdade, que todos os motivos para reunir uma família, reunir amigos em torno de um bom sentimento, isso tem muito valor. Mas, de fato, o Natal é esse grande momento, a grande oportunidade de nós realizarmos essa experiência humana do encontro, o encontro com a figura de Jesus. Na verdade, de um modo mais simples, podemos dizer que é a oportunidade de lembrar, de sentir a presença do Mestre em nossas vidas. Eu trago para a nossa reflexão uma passagem que está nas páginas do Novo Testamento e que eu vou ler com você e também vamos abrir um espaço de reflexão, de diálogo com um teólogo dos nossos dias, Tomás Halic, em uma de suas obras, aliás, uma obra que ele escreveu com um outro grande teólogo, Anselme Grum. É uma obra que eu leio com muito carinho, uma obra que tem para mim uma importância, porque é uma obra que fala da crença e da descrença, fala do ateísmo. A obra se chama Livrar-se de Deus? É uma pergunta. Normalmente, quando nós falamos de fé, nós falamos sempre de uma fé muito convicta, uma fé sólida, segura, como se em nenhum momento de nossas vidas, diante dos grandes temas existenciais, diante das dores, não experimentássemos, ainda que de forma contingencial, a descrença, a dúvida, a inquietação no campo da fé. Então, neste livro, esses dois grandes estudiosos, eles mostram que a fé e a descrença podem se abraçar de algum modo. E eles vão falar, especialmente, Tomás Halic, dos vários ateísmos. E eu penso que nós podemos aprender muito com esse livro, com esses estudiosos. Eles vão fazer um estudo do ateísmo nas sociedades contemporâneas, como isso se entrelaça na cultura dos nossos dias, o impacto que isso representa na vida de cada um de nós, e vão percorrendo inúmeros caminhos da filosofia, da teologia, da psicologia para abordar esse tema. Eu penso que seja uma obra bastante importante, mas nós estamos, naturalmente, amigo ouvinte, fazendo um estudo desse livro. Não é essa a nossa proposta. Quando li uma parte desse livro, me chamou muito a atenção um capítulo de Tomás Halic, onde ele fala de Pedro. E é por isso que eu trago aqui como reflexão e citando uma página, uma passagem do Novo Testamento. Como falamos de Pedro, que eu acredito, traz para cada um de nós, especialmente nesse momento que todos estamos enfrentando, uma pandemia que despertou, suscitou em todos nós, tantas emoções, tantas inquietações, tantos questionamentos e também muitas oportunidades de reflexão, de crescimento, de amadurecimento. Eu penso que podemos aprender muito com a lição de Pedro. Vamos lá. Aparece o relato em Lucas 5. Ah, e quero deixar claro que não há nenhuma pretensão teológica da minha parte e também nenhuma preocupação com os fundamentos históricos, historiográficos do relato. Eu deixo isso para os especialistas. Eu apenas gostaria de compartilhar com você essa reflexão em torno da mensagem do Cristo, nesse diálogo com Pedro. Lucas 5, de 1 a 11. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Jesus viu. Jesus já havia iniciado, segundo o relato de Lucas, o seu ministério na Galileia. Ele já inaugurara a sua pregação, entrara em Nazaré, em Cafarnaum, onde ele ensinou, realizou curas. Curou, inclusive, a sogra de Simão Pedro. Realizou diversas curas como relata Lucas. E antes do relato, Lucas diz que Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Judéia. É quando, então, nós estamos com o mestre nessa multidão que se comprimia ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus e diante do lago de Genezaré. O amigo ouvinte pode criar esse cenário na sua mente. Então, Jesus observa dois pequenos barcos parados ali, à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Fica claro aqui que esses pescadores estiveram durante a noite inteira nas águas do lago tentando uma pesca exitosa, porque se pesca à noite, conforme a tradição. Mas, quando Jesus observa era de dia, eles estavam, nesse retorno, lavando as redes. Não havia peixe. Não conseguiram peixes. Jesus, então, subindo num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, que havia ali uma multidão em torno dele. Depois, sentando-se o mestre, ensinava do barco às multidões. Interessante observar aqui, amigo ouvinte, que Jesus sabia em qual barco ele queria estar, o de Simão, e se afasta um pouco da multidão para pregar para essa mesma multidão, mas com certo distanciamento. Aí, quando Jesus acabou de falar, ele olha para Simão e diz assim, faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Em realidade, ele está pedindo que Pedro se afaste um pouco mais, avance um pouco mais, provavelmente para águas mais profundas. E Simão olha para Jesus e não entende, porque ele responde assim, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada a apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. É muito interessante essa resposta de Pedro. Ele se refere a Jesus como mestre, aquele que comanda, é o chefe, como quem diz, olha, nós já fizemos isto a noite toda e as nossas redes estão vazias, as nossas mãos estão igualmente vazias, mestre. Mas, porque mandas, ele não disse, porque pedes, mas, porque mandas, lançarei as redes. Então, fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. fizeram. Fizeram, então, sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Tinha que pedir ajuda. Era muito peixe. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele não fala mais com Jesus, utilizando mestre. Não, agora é Senhor. Porque, provavelmente, Pedro ficou tão perplexo, tão encantado com esse fato, que ele se atirou aos pés de Jesus e passou a chamá-lo de Senhor. Ele reconhece em Jesus uma força a mais, uma capacidade extraordinária, uma diferença. E ele se queda diante de Jesus. Mas ele o faz se apequenando, se reconhecendo alguém pecador, quer dizer, alguém que comete erros, que não seria digno e nem seria merecedor de toda aquela presença de Jesus na vida dele. Ele ficou espantado, assombrado. Por isso, Lucas relata. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. Jesus, porém, disse a Simão. Jesus ouviu atentamente, Simão. E olha a resposta de Jesus. Não tenhas medo. Ele podia falar assim, Pedro, não tenha vergonha. Pedro? Melhor é a sua autoestima? Não. Por alguma razão, ele identificou em Pedro o medo. Não tenhas medo. Doravante quer dizer, daqui em diante, tu serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. O relato é de uma grande beleza, amigo ouvinte. E, como eu disse, a nossa é uma modesta reflexão em torno da fé. Tomás Halic, em seu texto, ele dedica uma sessão especial a essa passagem. Histórias de coragem e de covardia do confessor, Pedro. Ele começa dizendo que, na Bíblia, há muitas histórias que delineiam o caminho da fé como uma constante e recíproca interpenetração de confiança e de ceticismo. Essa frase é importante. Como é o caminho da fé? Como é o seu caminho da fé? O meu caminho da fé? Nós oscilamos, amigo ouvinte, não raras vezes, entre a confiança e a dúvida. Entre a entrega e o medo. É aquele desejo de confiar e o receio perante aquelas situações em que nós falamos assim. Sim, mas, como diz Halic, é a coragem de afirmar um sim sem reservas, mas também aquele mais hesitante. Quem nunca viveu isso? Uma fé verdadeira, amigo ouvinte, é uma fé que pode alternar com o medo, a insegurança, a dúvida, a inquietação, mas é uma luz que não se apaga. Eu, às vezes, escuto pessoas dizendo de várias religiões, espíritas, católicos, evangélicos, A fé vacilante, a fé que nunca nos deixa esmorecer. Sim, mas essa é uma fé de Francisco de Assis e de outros tantos. Mas a nossa fé, ela oscila. E isso faz parte da nossa maturidade, vamos melhorar a frase, do nosso processo de maturidade espiritual. E Pedro revela isso, inúmeras vezes. Por isso, Tomás Halic se refere inúmeras vezes a esses episódios ao longo desse livro, mas aqui, em particular, tomando como exemplo um pedaço da história de Pedro. E aí é emocionante esse comentário e essa passagem, porque Jesus se dirige a um grupo de pescadores no momento em que eles realmente não estavam, diz Tomás Halic, muito dispostos a ouvir conselhos e admoestações de um pregador. Você sabe o que é passar uma noite inteira tentando pescar? Esse é o seu trabalho. E voltar de mãos vazias e ter que lavar as redes? Porque só tinha qualquer coisa, menos peixe. Como diz o autor, eles estavam esgotados e desanimados após uma noite inteira de pesca mal sucedida. Eu penso, amigo ouvinte, que nós, em algum momento da vida, nos sentimos assim. No mar da nossa existência, com os nossos desafios, com as nossas dúvidas, medos, perturbações, inquietações, às vezes estamos, depois de uma noite de esforços, depois de longas horas de busca, de tentativa, acordamos, no raiar do nosso dia, com as redes vazias, com as mãos vazias, cansados, desanimados. Porque a vida envolve inúmeros desafios. Como diz um espírito protetor, nas páginas da obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, A vida é difícil, bem o sei. Compõem-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. E, ao mesmo tempo, ele nos faz um convite para mudarmos o ponto de vista e reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Mas essa mudança de perspectiva, de olhar, que é, do ponto de vista espiritual, o caminho da fé, não é fácil. É um exercício diário que exige da nossa parte honestidade, abertura e muita sinceridade. Pedro, com as redes vazias, cansado, esgotado, desanimado, quem sabe até triste, escuta do mestre a ordem. Lançai as redes. Mestre, não apoiamos nada a noite inteira, mas, se tu o dizes, lançarei mais uma vez as redes. Tomás Alique diz algo importante, que, quando eu li, para mim, foi de uma clareza muito significativa, amigo ouvinte. Ele diz que essas palavras de Pedro contêm um dos aspectos mais importantes da nossa fé, essa ideia implícita na resposta de Pedro. Mais uma vez, na noite das nossas inquietações, podemos ouvir o mestre na acústica da nossa alma, do nosso psiquismo, porque não aprendemos que ele é o nosso guia, o nosso modelo? Podemos ouvir, lança mais uma vez a tua rede no mar da vida. mesmo que as mãos estejam vazias, o coração cheio de desilusão e ceticismo, de dúvida, de questionamento, e como pergunta Tomás Alique, quem não conhece tais momentos? Podemos ouvir a palavra da fé nessa situação que nos diz assim, esforça-te, tenta mais uma vez. esse é o caminho da fé, amigo ouvinte. É por isso que Pedro fica assombrado e não chama mais de mestre, chama de senhor e reconhece a sua pequenez que Jesus transforma em um projeto de vida pescador de homens, quer dizer, aquele que vai ajudar ao lado de outros a resgatar vidas dos mares do desespero e da aflição, do vazio existencial, quando o coração está dominado pelo medo, pela amargura, pela dúvida e a mente confusa, vem a palavra do mestre, vem o trabalho de Pedro como esse símbolo do homem que lidou com os conflitos e que abraçou o caminho da fé com todas essas contradições. É por isso que mais tarde esse homem vai dizer assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como porta-voz dos apóstolos, toma a palavra e profere uma frase cheia da energia, das expectativas e das esperanças da nação israelita, como diz Tomás Alec, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É quando Jesus, então, se refere a Simão como Pedro, a rocha. que neste Natal, então, amigo ouvinte, possamos nos afastar um pouco da multidão, entrar no barco das nossas reflexões, realizar esse mergulho interior em águas mais profundas e lembrar da palavra de Jesus se o nosso coração estiver dominado pelo medo, pelas aflições, pela dúvida, pelas inquietações, lança mais uma vez a tua rede para que possamos encontrar os recursos que vêm das águas profundas, das regiões profundas do nosso ser em conexão com Deus. Recursos que se transformam em motivação, em estímulo para continuarmos na nossa jornada existencial evolutiva amparados no horizonte da fé. essa fé de que nos fala Jesus e vivenciada por Pedro e que nestes dias de Natal, de encerramento de um ciclo, de um ano, especialmente nos momentos mais desafiadores, possamos lembrar do recurso terapêutico espiritual da oração. Como dizem os nossos autores, Anselm Grum e Tomás Halic, a oração pode ser não só expressão da gratidão e da súplica, mas igualmente um ato de busca, de anseio e da coragem de persistir, apesar de tudo, à beira do abismo, da dúvida e das incertezas. A oração é esse recurso poderoso e que representa também uma busca. queremos experimentar essa conexão, o anseio de nos sentirmos protegidos, amparados. A oração nos proporciona isto na relação com Deus e desperta, como falam os autores, essa coragem de persistir. E quando estivermos atravessando as nossas noites escuras, este é também o momento da oração. A oração é uma espécie de rede que nós lançamos no mar da vida, nesse mar universal para encontrarmos novos recursos, novos estímulos. Lembrando ainda para encerrar o ensinamento que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e um bom Natal. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. que foi lanç Papá oluyorna cadrulha yr Euro outra илось eu ou U u qu